Música Hoje é um dos melhores São João da Bahia que nós temos, agregamos valores, uma economia criativa, o qual traz para a gente uma base muito bacana. E a Margosa, na zona rural ainda tem essa licença poética junina, ela se perdeu na cidade porque a cidade cresceu, virou um arraiá do bosque gigantesco, maravilhoso. Mas na zona rural ainda tem essa poesia. Música Apoio